Oi! Tô de volta aqui pra fazer mais um Comunista Reage. Dessa vez foi por uma indicação de um de vocês aí no comentário. Falou assim, ô João, reage ao churrasco comunista. Ah, tá bom então. Eu vou ver aqui se realmente é um vídeo bom e se é alguma receita de um churrasco comunista mesmo. Então, vamos lá. O que ele tá falando? Eu não tô entendendo, eu não sou bilíngue. E aí, meus amigos churrasqueiros, sejam bem-vindos ao nosso canal. Olha, a nossa churrasqueada é pão com fatia de mortadela. Oh, que maravilha. Essa receita eu conheço. E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Uau! Olha, a nossa churrasqueada é bife de cátara. Cântara? O ideal pra churrasqueiros é que seja espessura de um, dois centímetros de pau doura acima. Porque aí não fica seco, igualzinho, sola de sapato. Tem uns cunhado aí, uns amigos, até a sordra mesmo. Traz aqueles pau fininho, fininho. Dá até pra ver do outro lado, igualzinho, meu pau. Que decepção. Não vou dar uma churrada, tirar essas membranas aqui. Isso enrijece pra caralho, tá bom? Tira esses nervinhos. Esse aqui, o bife de cátara, tem pouquinho nervo. E é uma carne bastante bosta. Terminou de aparar aqueles bife safados que eles trouxeram? Fininho, fininho. Mas vai dar uma churrada boa. E pra você aparar, vai lá no nosso site. Olha que bosta. A tábua aqui, ó. Já tá disponível lá, viu? Ah, não, 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 não. Loja capitalista, não, não. Não procede. Não tem graça, não, seu capitalista safado burguês. Arruma uma vazeia bosta. Começa aqui, vamos salpicar um pouquinho de pau. Não exagera nos pau. Não, tem gente falando que eu boto muitos pau. Olha aqui o chiquinho, olha isso aqui. Dá uma boa mexida aqui nos pauzinhos. Uma pitadinha de pica do reino. Hum, essa é boa. Uma pitadinha de chuyoshi. Chuyoshi, é. Aí você vai pegar emprestado. É um tempero afrodisíaco. Soca doido de caralho, viu? Mas pega emprestado, vizinho. Esse aqui é a Dona Elaine que emprestou pra nós aí. Nós vamos sentar na cabeça. Soca que soca. Soca que soca. Gente, bom. Mas isso aqui tá bom demais. Obrigado aí, Dona Elaine. Ei, garota, viu? Dona Elaine é gostosa. Botou aqui. Machista. Louco. Imagina. Você tá socando a bosta da sogra. Bota ela aí. Meu Deus. Não, não. O que é que? Rede Globo mostrou que isso aí já é normal. Antes de braseiro nele, vamos fazer o seguinte, ó. Pra ficar bacana. Uma abobrinha laminada. Aproveita o temperinho, né? Que legal, ó. Umas laminas bosta daqui. Salzinho, certo? Um fiozinho de salzinho. Uma pitadinha de salzinho. Isso aqui fica gostoso. E alho. Pra cá. Alho. Já tem alho ali da carlinha que sobrou, mas usa um pó. Juntou os espetinhos. Proérdia não procede também, não. Vem pra cá, coelho. Absurdo. Essa churrasqueada aqui. Ó, chiou. Vou cair um ali. Vou cair. Vem pra cá, menino. É rápido. É rápido. Por quê? Rápido. É braseiro bom. Faz sentido. É rápido porque é rápido. Cinco do lado. Cinco do outro. E tchap nela. Olha esse espeto. Olha o aroma. Gente, bom. Mas isso aqui tá bom. E pra cá. Vamos lá. Vamos ver esse danado aqui. Como é que tá. Tira do espetinho. O pauzinho, você dá pro cunhado segurar aí. Nossa, de fome. E vamos ver esse menino aqui. Ó. O diabos. Não ficou seco. Ficou em sola de sapato. Olha isso. Olha que lindo. Cinco minutinhos de um lado. Cinco do outro. Deu essa bosta aqui. O amigo pode levar aquele sapato. E vamos ver como é que ficou. Vamos lá. Hum. Ó. Nossa, que delícia. Carne com molho de shiochi. Isso é meu. Nossa. Ué. Ah. Hum. Bosta. Muito bosta. É o copo. Vem de novo. Olha. A receita é muito boa. Você tá entendendo? Eu só não gostei que ele ficou fazendo propaganda de loja capitalista. Entendeu? E foi extremamente machista com a vizinha dele. Você tá entendendo? Com a sogra não. Porque a Globo já mostrou pra gente que esse tipo de coisa entre famílias acontece mesmo. Você tá entendendo? Uma coisa comum assim. Tudo bem. Eu só fiquei triste com esse capitalismo dele aí. E ele tá oprimindo os mais pobres e as pessoas que passam fome. Você tá entendendo? Mostrando essa receita ridícula aí, meu. Ridícula é uma boa. Mas enfim, meu. Eu não tinha que gravar vídeo. O que ele tinha que fazer era fazer isso aí e entregar pros mais necessitados. Entendeu? Pras vítimas da sociedade. Você tá entendendo? Então assim, meu. Esse vídeo tá muito opressor aí pra quem passa fome. Então, não gostei desse vídeo. Não procede.